A TVC é a TV mais perto de você, agora falando aqui da rodovia Amaral Peixoto, estamos em Inuã, no município de Maricá, registrando aí que daqui a pouquinho é isso, o povo de Itaipuáçu, chegar por cá para fechar aí a rodovia, já tem ali já a polícia, o pessoal do 12º Batalhão, já aguardando aí o povo para o momento aqui do manifesto, da manifestação Faracuacó aqui do município. Faracuacó é o prefeito da cidade de Maricá, mais uma vez o pessoal está vindo para a rua para fazer aí o protesto contra a cidade de Maricá que está largada, ela é toda destruída. A TVC é a TV mais perto de você, nós vamos acompanhar aqui a carreata, aqui pela rodovia Amaral Peixoto. É, a TVC é a TV mais perto de você, registrando aí o momento da carreata aqui na rodovia Amaral Peixoto, onde o povo de Itaipuáçu, ele tenta diminuir aqui a velocidade dos carros aqui na rodovia Amaral Peixoto. Estamos seguindo aí com o pessoal. Pessoal revoltado aí com a situação aqui do município de Maricá. Aí você acompanha aí a carreata aqui dos moradores do Itaipuáçu, rodovia Amaral Peixoto. Estamos acompanhando aí. Aqui nós estamos no bairro de Nuã. Chegando aqui no centro de Nuã. Trânsito lento, lento. E a gente acompanhando aí a carreata aqui. A TVC fazendo a sua parte aqui, junto com o povo de Itaipuáçu. Não só Itaipuáçu, como toda Maricá. Está um engarrafamento imenso aqui na rodovia Amaral Peixoto. Está na pista de subida, que vai para a região dos lagos. Hoje, véspera de feriado. Está aí o trânsito dos carros já subindo. Não deu para parar o trânsito. Não deu para fechar a rodovia Amaral Peixoto. Chegaram no bom senso aqui. Mas foi permitido aí pelo comandante da Polícia Militar, do 12º Batalhão, que pudesse fazer essa carreata aqui pela rodovia Amaral Peixoto. E a TVC cobrindo tudo isso aqui. Você acompanhando aí pela TVC, a TV Copacabana. Está aí para vocês. Agora a gente está aqui no centro de Luan. Aqui na velocidade, todo mundo é britano. Cuidado aí, agora já engarrafou. Caiu o fogo. Né, vai ficar aqui. Aqui amarelo com as protestas das pessoas. A polícia meia pista agora. É o povo de Itaipuassu. Está com o Bruno aqui. Bruno, mais uma vez aí, o povo de Itaipuassu. Buscando aí seus direitos, na verdade. Mais uma vez nessa luta, né. Tem que fortalecer o povo aí. Vamos ligar, vamos chamar o pessoal para cá. Vamos tirar esse cocó que não dá mais não. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais. Agora eu quero saber de você o seguinte. É o povo que está na rubro? É o povo. Só o povo. Não tem político, não tem nenhum outro interesse. É o povo, só que é o direito de ir e vir. Primeiro, tem falta muita coisa. Mas o direito de ir e vir é o fundamental e emergencial. Aí a polícia militar organizando aqui já esse movimento. Já começa a engarrapar. Uma pista, meia pista só. Olha o pessoal aí que está em Itaipuassu. Para, cocó. Olha lá já o movimento, olha o intenso. Olha o engarrapamento já. Bem grande aqui na rodovia Marão Peixoto. Nessa veste de feriado. Então, voa. O policial aqui, mandando já. Vamos fechar a rua, mas eu tenho uma meia pista só. Isso já, olha o negócio que você vê. Onde está o engarrapamento, ó. É a TVC, a TV mais perto de você. Olha aí, engarrapamento intenso aqui. A rodovia Marão Peixoto. Nós estamos acompanhando aqui. Olha lá. Olha lá. O teste, o carreato já está, olha. Nossa, acho que é um tribobó já. Não sei, mas o que é que está fácil. A câmera é carreata. Estamos juntos, vem se lá. Vamos ver lá. A gente vai lá. A gente vai lá pra conversar ali com o pessoal aqui. A TVC bateu um papo aqui com o... Com o... Fabiano. Fabiano, Fabiano. Fabiano, mais uma vez, você vem pra justi. Você que é da comissão do povo de Itaipuassu, é bom registrar isso, que você faz parte da comissão, é isso, do povo de Itaipuassu, não é verdade? É, é verdade. Eu não sou a favor de nenhuma movimentação política, tá? Aqui é a movimentação do povo mesmo, reivindicando os direitos de Itaipuassu, tá? Nós queremos um pouco mais de segurança, um pouco mais de decência nas ruas, que as ruas estão intransitáveis por causa dos buracos. É, e gostaríamos também que o prefeito tivesse um olhar com um pouco mais de carinho, a atenção com o povo de Itaipuassu. Fabiano, eu participei das reuniões que você esteve com ele no gabinete e o sábado. O prefeito, ele disse que pra vocês não se preocuparem que ele ia resolver o problema de Itaipuassu. Ele cumpriu essa palavra ou não cumpriu? Olha, de tudo que ele passou pra gente, acredito eu que ele cumpriu aí, mais ou menos, de 20 a 30%. Tá faltando aí, vamos mais ou menos aí, 70 a 80% do que ele tinha prometido pra gente. E a gente acha que ele deve dar uma satisfação pro povo aí, o porquê de não ter acontecido o que ele cumpriu pra gente. Agora, eu gostaria que você fizesse um apelo, até mesmo pros nossos colegas da imprensa, que todo mundo viesse aqui cobrir sempre esse manifesto, esse protesto que vocês fazem, não é verdade? É verdade. Ô papá, eu gostaria que você olhasse o Itaipuassu com olhares mais firmes, entendeu? Porque a cidade realmente está em estado de calamidade. A cidade precisa de você, porque você infelizmente é o prefeito aqui da cidade e gostaria que você desse uma prioridade aí pra gente aí, porque a cidade infelizmente não está dando pra gente viver. Pra finalizar a nossa conversa, é o povo ou não é o povo? É o povo. É o povo. Eu comecei com o Fabiano, ele não entendeu minha pergunta, mas a gente estava forçando aí. Está aqui o povo. Falava aí sobre os nossos colegas, né? Se unisse, a imprensa se unisse pra vir pra cá, né? Pra maricar. É a TVC, a TV mais perto de você. Vamos começar aqui com o comandante da Polícia Militar. Como é que está a situação, comandante? Graças a Deus está pacífico, o pessoal está conseguindo atingir o objetivo, né? A manifestação. E a gente está aqui pra garantir a segurança dos usuários da rodovia. Vamos começar aqui com a dona Adriana aqui, que é moradora de Itaipuassu. Vou deixar a senhora falando com a gente aqui, dona Adriana. Como é que está lá o Itaipuassu? A nossa Itaipuassu está precária, tudo esburacado. A nossa prefeitura infelizmente está deixando a desejar. Nós estamos fazendo aqui um protesto, um protesto de pessoas educadas, protesto de pessoas civilizadas, pedindo providências, tá? Que nosso Itaipuassu mude. Nós precisamos mudar, nós assinamos a nossa realidade local de Maricar. Precisamos muito de ajuda e nós estamos querendo até que melhore a nossa prefeitura, essas novas cadeiras de vereadores. Nós precisamos reivindicar pra que o povo seja ouvido. Nós somos o povo. Muito obrigado, dona Adriana. Obrigado, dona Adriana. É a TVC, a TV mais perto de você, hein? É o engarrafamento aqui da rodovia Amaral Peixoto, já quase 8, 15 km de engarrafamento no sentido da pista que vai pra Saquarema. Está aí pra você mais de 15 km parado aqui da rodovia Amaral Peixoto, no sentido. Agora está a polícia militar. Estou vestindo aqui o trânsito aqui, ainda continua manifestantes. É o engarrafamento, você acompanha aí. A ordem chegou agora aqui pra liberar aí a rodovia Amaral Peixoto, está o comandante da polícia militar. Já ficou aí quase em cima de 15 km. Bora pra baixo! Bora pra baixo! Vai agarrafamento aqui da TVC, a TV mais perto de você, hein? É o agarrafamento aqui da rodovia Amaral Peixoto, eu sei o que vai fazer agora? É o que é que a gente vai oferecer. Está aí, o protesto comandante, aqui? Não, pra baixo! E aí o trânsito aqui, o pessoal, essa é a rodovia Marau Peixoto. Repetindo o que nós estamos aqui, vendo que está a mais de 15 quilômetros do engarrafamento da rodovia Marau Peixoto, no sentido da Saquarema. Véspera de feriado, todo mundo subindo para a região dos lábios. Olha o engarrafamento aqui, na rodovia, hein? TVC, a TV mais perto de você, hein?